Vai fazer o sétimo ano do ensino fundamental e quer saber quais são os conteúdos que você vai aprender em matemática neste ano? Então vamos lá! Neste ano você vai estudar e aprender vários conteúdos que até então você não conhecia. O primeiro deles é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é formado por números que você já conhecia, como por exemplo, o conjunto dos números naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, ou seja, infinito. Só que além desses números que formam o conjunto dos números naturais, você vai conhecer também os números que levam o sinal de negativo, ou seja, o menos na frente deles, que é o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6, infinito também. E com esses números inteiros, os negativos, o 0 e os positivos, você vai trabalhar as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Além desse conjunto dos números inteiros que você ainda não conhecia, você vai conhecer também o conjunto dos números racionais. Mas quem são esses números? Então vamos lá! São todos os números que você pode escrever na forma de fração. Isso mesmo! Então você vai trabalhar com frações, decimais e também com os números inteiros que você acabou de estudar. E com esses números você vai trabalhar as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação também. E tem também um conteúdo que assusta muitas pessoas. Mas com muita calma, com muito cuidado, eu tenho certeza que você vai aprender. É a álgebra. Na álgebra você vai conhecer expressões que envolvem números, operações e letras. Mas não tenha medo, essas letras, elas representam um determinado valor e você tem que descobrir. Então, muita calma, muita tranquilidade, porque eu tenho certeza que você vai aprender. Além de tudo isso, nós temos também plano cartesiano, que é um conteúdo muito, muito importante, porém muito fácil. Você vai ver. E depois vai me falar que realmente é fácil. E temos também geometria. Mas o que estudar em geometria? Em geometria você vai estudar transação, rotação. Você vai estudar também os polígonos, que são figuras geométricas fechadas, formadas por segmentos de reta. Então, esses são os conteúdos que você vai estudar em matemática. E se surgir aí alguma dúvida no meio do caminho, ó, vem aqui no YouTube, Professora Ângela, na lupa de pesquisa e o nome do conteúdo. Tenho certeza que eu vou te ajudar. Mas, além desses conteúdos, eu tenho algumas dicas bem importantes também para você. A primeira delas é em relação à organização. Então, tenha sempre em mãos o horário das suas aulas, sabe? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Por quê? Porque você deve fazer aí a sua mochila, a sua bolsa com aquele material do dia, evitando carregar material em excesso e peso também, peso desnecessário, não é mesmo? Então, coloque na sua mochila somente o que você vai usar naquele dia. E é muito importante que essa mochila seja feita, ó, um dia antes, ou seja, no dia anterior. Agora, é uma dica mais muito, muito importante que vai te livrar aí das recuperações e também de uma nota abaixo da média, que é o quê? Manter as suas lições de casa, ou seja, as tarefas de casa sempre em dia. Tem lição de casa? Chega em casa e já faz. Assim, você não vai acumular as lições. E a outra dica que também vai te livrar da recuperação e da nota abaixo aí da média é não estudar na véspera, principalmente matemática, principalmente aquelas pessoas que acham que têm dificuldade. O que você tem que fazer? Chegou em casa, refaça todos os exercícios que seu professor ou sua professora passou na aula. Por quê? Porque se você tiver alguma dúvida, você consegue tirar essa dúvida na próxima aula ou então vir aqui no YouTube e esclarecer a dúvida comigo. Lembra? O que você tem que fazer? Na lupa de pesquisa, professora Ângela e o nome do conteúdo. E aí você vai ter acesso aos vídeos sobre aquele conteúdo. Te desejo muita sorte e muito sucesso e pode contar comigo. Beijos e até mais!